57 mil, o canal vai crescendo O colecionador na cena não tem pra ninguém A saga conta os copifontura de encarar No quarto game ele deu seu jeito pra limpar Na BGS, ele não foi dessa vez Ficou em cara, Pituíba mantendo a sua vez O rolê de rolimã é tradição de família Zóinho e Ticão iniciaram essa trilha 57 mil, é hora de fibrar Nas feiras do rolo ele segue a buscar O mais raro, o mais caro, não importa o valor O colecionador e ação, um verdadeiro caçador É que foi distante, a galera sente falta Mas o colecionador não perde a calma Enquanto os youtubers tão deixando de postar Ele segue firme fazendo o canal bombar Novo Nintendo 64 tá vindo aí Mas o que a gente quer é Mega Drive no feed E essa censura, isso aí é brincadeira O clássico é eterno, a paixão é verdadeira E o povo caga regra sobre o preço de vender Mas o colecionador sabe o que vai valer Tem investe em retro, tem paixão na julgada Na mão dos fãs de verdade, a história é preservada No dia das crianças o evento rolou Cara, Pituíba inteira se emocionou A festa é do rolê, irmã, tradição familiar E o colecionador ali pra celebrar VGS ficou pra trás, mas não pôde feita Foi pra Carapicuíba manter a festa perfeita A tradição do Zóinho, do Ticão ele guardou Com carrinho de rolimã, alegria ele levou Dentro de sete mil é hora de vibrar Nas feiras do rolo ele segue a buscar O mais raro, o mais caro, não importa o valor O colecionador e ação, um verdadeiro caçador Até que tô em distante, a galera sente falta Mas o colecionador não perde a calma Enquanto uns youtubers tão deixando de postar Ele segue firme fazendo o canal bombar Novo Nintendo 64 tá vindo aí Mas o que a gente quer é Mega Drive no feed E essa censura, isso aí é brincadeira O clássico é eterno, a paixão é verdadeira E o povo caga regra sobre o preço de VT Mas o colecionador sabe o que vai valer Quem investe em retorno tem paixão na jogada Na mão dos fãs de verdade, a história é preservada No dia das crianças o evento rolou Carapicuíba inteira se emocionou A festa é do rolimã, tradição familiar E o colecionador ali pra celebrar O BGS ficou pra trás, mas não por desfeita Foi pra Carapicuíba manter a festa perfeita A tradição do zóio, do ticão ele guardou Com carrinho de rolimã, alegria ele levou